Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, a mais uma questão comentada de designação tributária envolvendo o CTN, Código Tributário Nacional. Aqui é o professor Luiz Miranda, que tem o compromisso, o objetivo, a ideia, a missão de trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. No vídeo de hoje, questão da Banca Meoski, da Prefeitura de São Miguel do Oeste, Santa Catarina, cargo advogado em 2022. De acordo com o Sistema Tributário Nacional, Lei 5.172.66, em relação à obrigação tributária, assinale a alternativa correta. Então, é uma questão do tipo positiva, temos que assinalar a opção certa. Beleza? A letra A diz que sujeito passivo da obrigação é a pessoa jurídica de direito público e titular da competência para exigir seu cumprimento. Quer dizer que quem exige o cumprimento da obrigação é sujeito passivo? Pelo amor de Deus, né? Sujeito ativo da obrigação é a pessoa jurídica de direito público e titular da competência para exigir seu cumprimento. A letra A está absurdamente errada. A letra B diz que a obrigação principal decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações positivas ou negativas nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização do tributo. pegadinha, quem é que decorre da legislação tributária é a obrigação acessória. Olha só que pegadinha malvada. Não está errada a letra B por causa disso. A letra C diz que a obrigação principal pelo simples fato de sua non-observância converte-se em obrigação acessória relativamente à penalidade pecuniária. Eu já vi essa frase, mas ela não está batendo bem, né? Não está realmente, não está batendo bem. Ela está invertida. Que é a obrigação acessória pelo simples fato de sua non-observância converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. Inverteram aqui o acessório é com o principal. Cuidado também é pegajoso isso daí. Letra D de dado diz que a autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência de fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária observados nos procedimentos e serem estabelecidos em lei ordinária. Então esse é um dispositivo clássico do CTN que dá muita briga, né? É a base legal que a fiscalização tem para autuar as empresas que, por exemplo, aí fazem criam subsidiárias, operações específicas com apenas o intuito de diminuir a carga tributária. Isso aí a fiscalização não aceita. E as empresas, por outro lado, dizem que é normal. E fica essa briga, né? Então, saibam que o CTN dá todo o respaldo à administração tributária. Salvo disposição de lei contrária considera que ocorra o fato gerador existente seus efeitos aí o parágrafo único deixa bem claro que a autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular o corriso de fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária observados os procedimentos de serem estabelecidos em lei ordinária. Ou seja, pode desconsiderar aquelas mirabolâncias, né? Que os consultores, entre aspas, tributários dizem para as empresas fazerem para pagar menos imposto. Então, a empresa vai ser autuada, vai ter um alto de infração, vai gastar dinheiro aí com a defesa, vai ser complicado, né? E a maioria das vezes acaba perdendo. Beleza? Então é isso aí, amigos e amigas, o gabarito é a nossa letra D de dado que eu espero que vocês tenham acertado. É uma questão clássica. Mas não tem problema se você errou ou se ficou com alguma dúvida, mande o seu comentário que nós estamos aqui para te ajudar. Lembrando que meu nome é Luiz Miranda e meu compromisso é trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso comentado e vídeo para ajudar na sua preparação. Forte abraço, até o nosso próximo vídeo. Valeu, valeu, valeu!